Oi pessoal, mais uma vez vim mostrar para vocês a minha Sogodol florida, recente eu postei um vídeo que ela estava com três flores e logo em seguida ela veio com uma nova brotação e agora me presenteou com quatro flores, muito muito feliz com essa planta, é linda essa planta, foi um presente de uma amiga querida, como eu falei no outro vídeo, foi a Adreia que me presenteou, então assim, estou muito muito feliz com o desenvolvimento, o crescimento dessa planta aqui no meu cultivo, eu estava, tirei ela lá do lugar dela para colocar aqui na bancada para ficar melhor para fazer o vídeo, porque lá se eu for fazer o vídeo com a planta no lugar fica um pouco bagunçado o vídeo pelo espaço que é muito apertado, então assim, eu preferi trazer ela para cá e eu estava vendo aqui ó, olha só que benção, a traseira da planta está começando a brotar, porque ela está, a frente dela é para lá ó, mas ela resolveu para cá, tá vendo que a parte traseira dela, os bubos não tem folha, que é normal, mas ela resolveu crescer para cá, então eu fiquei muito, muito feliz, olha só, e com a floração nem se fala né, olha só que lindeza, aqui está um pouco nublado, porque ainda estamos em período chuvoso né, então assim, mas eu acredito que está dando para ver sim a beleza dessa lindeza, olha só, olha o labelo dessa planta, olha a riqueza de detalhe, olha as cores, é muito, muito linda, olha só, então assim, sempre as pessoas me perguntam né, qual é o segredo para ter o orquidário sempre florido, não tem segredo pessoal, é, orquidário sempre florido é uma consequência né, das plantas que você tem em sua coleção, no meu caso aqui, é, eu sempre falo, como eu tenho bastante plantas, então é normal que eu tenha bastante floração né, então assim, se uma pessoa tem uma coleção pequena, as flores, é, vão vir em menor quantidade, é normal, mas com, assim, com o tempo né, a gente vai adquirindo mais plantas, então assim, a coisa vai começando a andar, igual no meu caso, já tem quase 14 anos que eu entrei no mundo das orquídeas, então assim, é natural que eu tenha bastante plantas e bastante florações, então assim, segredo não tem né, sempre, praticamente todos os meus vídeos eu mostro floração, então assim, sempre tem, porque tem bastante planta, então assim, é, é isso né, de acordo com a quantidade de planta, o seu cultivo, você acerta a mão né, né, é, eu sempre digo que, assim, nem tudo que dá certo aqui pra mim, vai dar certo pra você, mas a gente pode ir tirando, né, algumas coisas e trazendo pra o nosso cultivo, né, então assim, é uma troca, eu aprendo, eu mostro aqui como é que eu cultivo, meu jeito simples, as pessoas se identificam, né, colocam em prática, eu recebo mensagem de pessoas que falam, ah, Dayane, depois que eu passei a assistir teus vídeos, que eu comecei a fazer, do jeito que tu mostra, começou a dar certo, mas isso não é com 100% das pessoas, não é, né, porque tudo influencia, né, agora pessoas que tem o clima parecido com o meu e tal, então assim, consegue sim, né, então assim, a gente vai se espelhando, muitas coisas aqui, eu também me espelho em algumas pessoas, eu tô com dificuldade em uma determinada planta, eu me espelho em outras pessoas, tento colocar em prática, observo a planta, vejo se tá indo pra frente, se não tá, se tá desenvolvendo, então assim, é um constante aprendizado, né, a gente tá sempre aprendendo, aprende com um colega, aprende com as próprias plantas, porque eu sempre costumo falar que as plantas, elas falam, igual, essa planta aqui tá me dizendo que tá tudo bem, que eu posso deixar ela tranquila, que tá tudo ótimo, tá tudo muito, muito bem, a umidade tá boa, a luminosidade também tá boa, o substrato tá bom, é isso que essa planta tá me dizendo, olha só o vegetal, entendeu? Aqui do lado tem mais um, ó, tá acabando de abrir, ainda não abriu completamente, podem ver que ela tá ainda, ó, ela não abriu completamente, e ainda tá nublado o tempo, né, tá um tempo assim, fechado, eu percebo que quando o tempo tá assim, as plantas demoram um pouquinho mais pra poder abrir, é diferente de quando o sol tá mais forte, de quando tá calor, eu percebo que abre mais rápido, mas isso é uma impressão que eu tenho, pode ser que eu esteja certa e pode ser que não, mas aqui em casa eu percebo isso, né, olha só que lindeza, maravilha, olha, três flores, essa planta tá gigante, gigante, olha só o tamanho dela, tá com duas belas brotações, que com certeza vai vir floração, olha, o tamanho desse broto, olha esse outro, então assim, maravilha, essa sim, ela está precisando ser replantada, porque eu vejo que o substrato dela já tá velho, e o vaso também tá pequeno, porque, olha só, tá vendo, mais essa brotação aqui, ó, na próxima já sai pra fora do vaso, essa aqui, como tá vindo pra cá, ela vai ter esse espaço, mas essa daqui tá vindo em direção, mas eu vou deixar a planta, né, acabar a floração, tudo direitinho, aí depois eu vou e mexo nela, né, cada um tem seu jeitinho de fazer, de cultivar, né, então, é isso, olha só, aqui do lado continua essa lindeza ainda florida, olha só, linda, linda, maravilhosa, meu Deus do céu, eu fico olhando assim, o tanto que Deus é perfeito, olha só, maravilha, né, olha, vasinho plástico, que maravilha, aqui do lado, ó, tá o meu Dendobre Espectable, que ainda continua todo bonito, olha só que lindeza, então, pessoal, a minha resposta é sobre, né, o segredo pra ter o orquidário o ano todo florido, não tem segredo, o que você tem que ter é variedades de planta, né, porque assim, igual, ó, agora tá, as minhas vandáceas estão práticas, não tenho muitas, assim, eu tenho um pouquinho de cada coisa, né, porque assim, meu espaço não me permite ter muita coisa, mas assim, é, vanda, tá vindo haste, mocara, reconstilis e aí por diante, ou seja, as vandáceas, né, estão me presenteando. Agora, né, quando entrar a primavera, tá bem próximo, vai vir o show, né, dos Dendobre, então assim, sempre tem uma época, né, pra, pra cada determinada espécie de planta, então assim, é isso que faz com que, é, nós que cultivamos orquídeas, é, tenham sempre o orquidário florido, sempre tem, então assim, agora também tem astolúnia, estão praticamente todas floridas, então assim, é isso, pessoal, não tem um segredo, ah, não, é porque eu uso um determinado produto, é porque eu faço isso que acontece isso, não, não é, sim, é, cada um, né, tem o seu jeitinho de cultivar, cada um faz do jeito que acha que é certo, nem tudo que eu faço, é, vai dar certo pra todo mundo, como eu sempre falo, mas assim, cada um tem seu jeito, cada um, né, tudo é importante, né, pra que isso aqui aconteça, né, um bom substrato, uma boa adubação, uma boa luminosidade, né, a umidade, tudo é importante pra que você tenha esse resultado aqui, né, de ter sempre floração em seu orquidário. Olha só, essa minha tutacamom, continua toda bonita, olha, e é porque, assim, pessoal, como aqui tá chovendo, elas tomam chuva, que é uma beleza, mas é assim mesmo, né, quando as plantas, as florações, é, pegam chuva, a tendência é que acabe mais rápido, né, é normal, mas, assim, os benefícios que a chuva traz pras minhas plantas é, assim, sem comparação, né, eu, só com algumas falainópsis, que eu percebo que elas gostam muito, muito, não desse negócio de chuva, não, mas, assim, falando das outras plantas, eu percebo que elas ficam muito, muito mais vigorosas no período chuvoso. Olha só, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui, mostrando essa lindeza, tem flores aqui de todo jeito, uma por cima da outra, olha, tá difícil de mostrar, pessoal, porque ela tá completamente enraizada na bancada, então, assim, não tem como eu tirar essa planta daqui, pra colocar em outro canto, porque iria machucar as raízes, e isso eu não faço de jeito nenhum, olha só, tem planta na posição certa, tem, é, planta não, floração, né, floração de cabeça pra baixo, que no caso era pra tá, não vou nem tentar virar, porque se eu for tentar virar, vai quebrar, mas olha só que lindeza, maravilha, olha, eu tô aqui debruçada por cima da bancada, pra poder tentar, é, pegar todos os detalhes dessa lindeza, ó, a floração branca, rápido ela começa a manchar, é normal, né, se tem água, é normal que ela pinte assim as folhas, ó, então, como aqui tá chovendo, então, isso acontece, olha só, então, pessoal, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, é, né, do meu, do meu ponto de vista, né, que, assim, eu confirmo, né, que não tem segredo, né, o, o que tem que ter é as plantas, se você tem planta, consequentemente, você tem um bom cultivo, consequentemente, você vai ter floração o ano todo, então, assim, não tem segredo pra ter floração, né, o ano todo, o que você tem que ter é um bom cultivo e as plantas, né, pra poder isso acontecer, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado, gostaria muito de você, é, de pedir pra você não esquecer de avaliar o vídeo, quando você avalia o vídeo, você fala, tá, você tá dizendo pra, pra plataforma, né, pra o YouTube, que você gostou do meu conteúdo, então, isso faz com que o YouTube, toda vez que eu postar um vídeo, ele vá lhe notificar, mesmo você sendo inscrito ou não no meu canal, se você avaliar o vídeo, você curtir, comentar, compartilhar, o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo, e toda vez que eu postar um vídeo, ele vai lhe mandar a notificação, e sem falar que você me ajuda muito, 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 é, cada vez que você interage aqui, né, então, é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, lembrando que essa é minha humilde opinião, até o próximo vídeo, pessoal, tchau! Tchau!